Não é porque eu quero tratar mal, que eu quero nos tratar. Mas quando você foi com o jornalismo, você já era assim, já tinha esse... Você dizia, eu vou fazer isso aqui, eu quero me dedicar à política, que eu vou botar pra lenhar. Não penso em botar pra lenhar. Quando eu faço matéria, quando eu vou entrevistar, eu não penso em botar pra lenhar. Você pensa assim, essa pessoa merece isso. Não, acontece. Vai fluindo. Lá no Jornal da Tarde, lá no início, eu brinquei de picula com um deputado no plenário porque eu precisava de uma informação, ele não tinha informação, eu tive que sair correndo atrás, ele corria de mim, eu corria atrás dele pra pegar a informação. Eu fiz, velho, eu preciso da informação, só que ele não sabia. Porque uma coisa... E não queria admitir. Não, e porque assim, o que acontecia antigamente na era carlista, acontece hoje. Por exemplo, sai da governadoria quem vai relatar um projeto na Assembleia Legislativa. Então, necessariamente aquele deputado sabe aquele projeto que é? Não, o texto já vem pronto. E esse político era um relator de um projeto importante e que eu precisava... Não, mas ele já saiu da política. Então, ótimo, diga aí quem foi, eu não sabia, Dom. Diga aí quem foi, que eu tô curioso aqui. Peraí, sim. Calma. Tá nervosa, cara. É filho de um ex-governador. Filho de um ex-governador. É filho de um ex-governador, mas não tá mais na política. É Fábio Solto? E aí eu corri atrás dele. Eu corri atrás dele e ele não sabia, porque ele não sabia mesmo. Ele relatou, porque veio todo o texto pronto da governadoria, mas ele não sabia o que estava ali. Todo o projeto desse dia vem, tudo pronto? Com certeza. E tem deputado que não lê nada? Só assina? E nem são? Vai assinar, o relator vai ler, aquele catatel ali, e votam porque os governistas vão votar naquele projeto. E tem uma pessoa, normalmente, da governadoria, sentada ali na sala do cafezinho, prestando atenção em tudo que acontece. Isso todo mundo sabe.